Recentemente eu conversei com um irmão nosso no WhatsApp e ele contou a historinha da filha dele, Maria Clara, que hoje ela tem 4 anos e uma vez ela... e ele disse que ela... assim, eu sei muito bem como é isso porque o Davi na minha vida também foi uma promessa de Deus, sabe? o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida e para ele... um dia eu conto esse testemunho para vocês, mas hoje aqui eu vou falar de um irmão que ele vai saber quem é, né? E ele falou que ele estava muito abatido uma certa vez e a filhinha dele, ele estava muito aprovado chegou e falou assim para ele, pai, seguro estou, seguro estou e ela começou a cantar esse hino para ele então, assim, eu sei que todos nós temos uma história para contar e um hino para relembrar e um hino para relembrar uma vitória, uma luta, uma dificuldade mas, acima de tudo, para louvar e glorificar o nome de Deus, que é o mais importante então, hoje, assim, eu vou tocar esse hino 232 e eu agradeço a todos vocês aqui do canal e para quem quiser, escrevam aí embaixo, Glória a Deus um alvado seja o nome de Deus amém Amém. 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 Amém.